Nós voltamos então ao vivo com o Cidadania e nesta noite nós estamos conversando com o doutor Jacques Alfonsim, com o advogado Jacques Alfonsim e também procurador aposentado aqui do estado, que escreveu esse livro, das legalidades injustas às ilegalidades justas. O senhor estava falando sobre a questão mais do direito à terra, né? Exatamente. A questão da reforma agrária, falando no bloco passado. Uma das coisas que eu lembrava antes do intervalo do doutor Fábio Konder Comparato foi retratada no episódio que praticamente deu impulso ao MST no estado, que foi a ocupação da Fazenda Anone. Lá a reação da sociedade foi, digamos assim, de 99% contrária ao que tinha acontecido, né? Hoje, hoje não se valoriza o florescente projeto de reforma agrária que aquilo lá significou para todas aquelas famílias, né? Com frigoríficos, com uma atividade que deu sentido a um latifúndio praticamente abandonado na época, né? É por isso que eu falo nas chamadas ilegalidades justas. Porque elas durante o tempo, como o doutor Fábio também coloca, no segundo preconceito que ele coloca depois da sociedade civil, ele coloca na miopia que a decisão judicial às vezes mostra de não saber a consequência do seu despacho, né? Quando houve a ocupação em São Gabriel, em 2009, de um outro latifúndio lá, pouca gente relembra isso, né? Morreu um... foi assassinado um sem-terra lá por um brigadiano, Elton Brum da Silva, né? Foi assassinado, foi morto pelas costas. Quer dizer, o juiz, no dar o despacho, ele examinou a pena, o juiz ou a juíza, não me lembro mais quem era na época, ele simplesmente viu o registro do imóvel na... É um papel que ele vê, mas ele não vê o uso. Quando o Estatuto da Terra, aquela lei que eu estava recordando antes, também submete o exame do uso da propriedade e não do papel, né? E o terceiro preconceito que eu acho fundamental da reforma agrária é aquele que esquece a origem da ocupação do nosso território, né? E esquece que praticamente todo o direito de propriedade que existe no país foi feito num esbulho violentíssimo e tremendamente cruel com os índios. Os dados são muito contraditórios, mas calcula-se que na época do descobrimento nós tínhamos mais de 4 milhões de índios. E hoje parece que a nossa população não chega a 200 mil, né? Todo esse histórico do território me dá chance de dizer às nossas telespectadoras e telespectadores que examinem um pouquinho a palavra território. Na etimologia dessa palavra, na verdade, está contido um lugar onde pode se espalhar o terror. E para o pobre é isso que acontece. Saindo da área rural para a área urbana aqui, também tem um outro artigo que o senhor cita do pobre direito dos pobres à assessoria jurídica popular. O que é essa assessoria jurídica popular que o senhor também representa? Eu dediquei esse livro à RENAP, à Rede Nacional dos Advogados Populares. É uma rede composta de... Eu acho que hoje não tem... No país inteiro talvez não tenha 200 colegas, né? Mas essa rede, ela tenta, através da internet, empoderar defesas que se faz dos direitos humanos. Eu já recebi no meu endereço eletrônico consultas de colegas de Roraima, né? Lá, reintegrações de posse que estão havendo lá. Então a gente troca ideias, doutrina, jurisprudência, decisões dos tribunais. É uma rede que ajuda em muito. Eu não estou, de forma alguma, querendo substituir a Defensoria Pública, que eu acho um excelente serviço do Estado, né? Mas a gente sabe que a Defensoria Pública lida com dificuldades... Tem estados brasileiros que nem Defensoria Pública ainda tem, né? Então a gente faz esse trabalho para suprir alguma deficiência da Defensoria Pública, que não pode atender todos os casos. E o mérito dessa rede está que ela nasceu de uma constatação extremamente conflituosa. Até meados da década de 90, nós não tínhamos praticamente na doutrina brasileira, sim, um perfil doutrinário de defesa mais aberta dos direitos humanos. Claro, existem exceções, mas uma defesa mais consistente dos direitos humanos não tinha. E essa rede está publicando livros relacionados com isso, né? É fácil de encontrar, né? Fácil. As livrarias jurídicas têm especialmente livros ligados à defesa do solo urbano, à defesa da reforma agrária, à defesa dos direitos da igualdade, né? As defesas do direito de gênero e muita defesa do direito penal, porque os movimentos sociais são muito criminalizados, né? Para tu teres uma ideia e para o escândalo de quem está nos ouvindo, ainda corre em passo fundo uma ação contra oito companheiros nossos baseado na Lei de Segurança Nacional, uma lei do regime militar que mais de uma vez o Supremo Tribunal Federal já diz que é inconstitucional. Claro. Doutor Alfonso, sim, o livro, ele... Claro que advogados, movimentos sociais, pessoas ligadas a movimentos sociais, é muito importante, né? De ler. Onde é que ele pode ser encontrado? O editor é o... Armazém digital. Armazém digital. Armazém digital, na esquerda, quem sobe o viaduto, no mesmo edifício onde tem a sede da Arida, a associação... Na Borges de Medeiro, ali na escadaria da Borges. É, na Avenida Borges. E também eu soube que na Livraria Cultural, também eles têm... Assim, a pedido dos leitores, eles mandam o exemplar até em casa, e também alguns exemplares na Livraria do Advogado. Eu vi que o senhor não colocou muito a questão com relação até à comunicação, à mídia, que deve... Queria lhe perguntar, não posso deixar de lhe perguntar, o papel da comunicação dentro, assim, desses artigos, desses assuntos que o senhor está levando aqui. Bem, agora aqui eu vou ter que pedir desculpas, porque em plena televisão, dizer uma coisa dessas é muito pesada. Eu nunca, nunca em todos esses anos de trabalho, né, vi, assim, em um editorial que fosse, uma notícia que fosse, que não fosse tendenciosa contra os movimentos sociais que trabalham a favor de direitos humanos e dos pobres. Há alguns artigos, assim, assinados, que a gente lê algumas vezes, né, mas a mídia, em geral, com todo o respeito aqui, que eu estou dizendo isso, né, em geral, ela é uma adversária ferrenha dessa emancipação, dessa forma de emancipação. O senhor acha que não tem ainda hoje? Não, é claro que existem exceções, né, mas eu acho que na, de uma maneira geral, assim, ela reflete muito o pensamento latifundiário do país, né, tanto no meio urbano como no meio rural. Mas aqui, a nossa TV pública, nós temos sempre o objetivo de ouvir todos os lados. Então, aqui estamos vivendo uma exceção. Estamos fazendo a nossa defesa, não. Estamos muito contentes com isso. O senhor tem que botar, tem que sintonizar mais no Canal 7 também e na nossa FM Cultura, né, no 107,7. Aqui tem um outro programa de um professor que foi meu orientador, parece que é Direito e Literatura, com o professor Lênin Streck. Ele também é um, assim, um representante do Ministério Público no segundo grau de jurisdição, faz também um trabalho muito grande nessa área. Não, a gente sabe... Sempre temos algum programa e outro nesse sentido. Não, eu lhe perguntei porque o senhor não privilegiou, não escreveu muito sobre essas questões e sempre a mídia estava ali. O senhor até falou lá dos anos 80, da Fazenda Anônimo. Sim, exatamente. Doutor Jacques Alvancim, muito obrigada, terminou nosso tempo. Tem alguma coisa a mais, assim, rapidinho? Não, eu é que agradeço, agradeço a chance de ter vindo aqui, de ter falado sobre... É uma pena que a gente não tenha podido entrar também. Eu fiz parte durante um certo tempo da Comissão da Verdade, não deu para se examinar isso, mas eu fico muito agradecido com a chance que tive de falar sobre o livro que eu escrevi. Em outro momento, vamos falar também sobre esse assunto. Também tem vários. Hoje o assunto era o livro, e as questões que são levantadas aqui. Muito obrigada, mais uma vez ao senhor, obrigada a você pela companhia, pela sua audiência essa noite. Nós lhe desejamos uma boa noite, amanhã a partir das sete da noite a gente está aqui de volta. Até lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto